E agora nós vamos ver aqui a comparação gráfica do 2K17 com o 2K18, com essas escuras que a gente já viu, acabou de ver agora, e também com a foto da vida real aqui, beleza? Então aqui na esquerda nós temos o 2K17, o Stephen Curry, como ele é no meio, como ele vai ser no 2K18, e aí ele na vida real. Claro que dá pra ver graficamente que deu um salto absurdo do 17 pro 18, né? Olha a finura do braço dele, tu vê aqui no ombro, tá vendo? Ombro ali tá mais grosso aqui, e aí vai afinando, tá vendo? Olha aqui como é que tá perfeito o braço feito agora, tá simétrico, né? Aqui tu vê que a fita parece que tá colada no braço dele, tá ligado? E agora no 2K18 a gente vê que a fita tem uma física, né? E aí você vê aqui também o detalhe do braço dele, né? Ele mordendo aqui a parada, e o detalhe também, como eu falei, da falha, do rosto, do cabelo, tá bem feito demais, certo? Demar DeRozan, aqui você vê o detalhe dele no 2K17 na esquerda, né? Olha aqui, chega um pouco mais perto pra vocês darem uma olhada, olha o detalhe aqui do rosto, tá até muito bem também o DeRozan, mas aqui nós temos o novo, ó, no meio, a barbicha, a camisa muito bem feita também, certo? O detalhe da pele, ó, você vê o detalhe da pele, olha aqui, olha o detalhe aqui, ó, da pele, ó, tá vendo? E aqui não tem, você vê, ó, tá vendo? O pescoço, olha o detalhe na testa, ó, aqui não tem detalhe na testa, aqui você vê o detalhe da expressão na testa dele, né? Aqui no meio também, ó, aqui a gente não vê, tá vendo? O nariz tá mais achatado aqui, aqui tá mais pra fora, né? E aqui você vê ele na vida real, olha aí a comparação dos dois, da camisa e tal, do braço, das tatuagens. Bem feito, né? Aqui nós temos, então, o Kevin Duran, comparando o 2K17, 2K18 e a vida real do Duran. Como eu falei, essa screen dele, do 2K18, parece que tá bem zumbi, né, mano? Mas dá pra ver a comparação, olha o braço fino e como aqui mudou, né, em comparação com a vida real. E também o detalhe da camisa e tal, e tudo mais, a barbicha. Tá bem legal, eu achei que o Duran ficou bem zoado no 2K17, tanto é que eu mudei com o mod, né? Mas no final ficou bem zoado. E no 2K18 tá, eu vou esperar um outro screen pra falar, mas eu acho que ficou melhor, né, deu um salto de qualidade. Então, a comparação dos dois aí, ó, aqui na esquerda o 2K18 e aqui na real, né, bem legal, né? Dá pra gente ter uma noção. Olha aí. Comparação aqui do Paul George, 2K17 na esquerda. Olha o Paul George como a cara tá mais redonda, né? E no 2K18 no meio, olha como o rosto tá mais fino, parecido com o da vida real, né? A barbicha também, parecido com o da vida real, assim, muito mais fino do que no 2K17, que tava bem redondo, né? Olha os ombros como eles estão mais retos, né? Aqui ele tá bem redondo, ó, faz um arco aqui no 2K17 e aqui ele tá mais reto, tá vendo? Parecido com o da vida real, ó. Bem reto também os ombros dele. O detalhe das tatuagens, ó, você vê como eu tava falando das tatuagens antes, né? Aqui no 2K17 ela parece bem mais escura, né? Parece uma tatuagem escura numa pele clara. Aqui parece mais acidentada, né? Parece mais gasta, digamos assim, parecido com o da vida real dele também, né? O detalhe aqui da mão na bola e tal, olha aqui como a mão parece que tá mais fundida na bola, tá vendo? No 2K17, com aqui parece que a mão tem mais volume em cima da bola, né? Parece que a mão é maior do que a bola, dá pra ver legal? Nesse detalhe aí? Dá pra ver, né? Então, os detalhes assim que fazem a diferença, certo? E aqui no Gordon Hayward, cara, que pra mim, junto com o D'Angelo Russell, foi o mais absurdo das comparações. Você vê aqui no 2K17, olha como é que tá ele no 2K17. Olha esse bracinho fino aqui, cara, tá ligado? Olha isso, cara, olha os dedos e tal. Olha o pescoço. O pescoço parece ser maior do que a cabeça, tá ligado? Dá uma olhada como é que tá bizarro. E aqui no 2K18, olha a comparação dos dois, mano. Olha isso, velho. Aqui parece que tá fino, tá ligado? Um salto absurdo, velho. O salto de qualidade tá absurdo no Gordon Hayward, sério. É um dos mais absurdos que teve até agora. Detalhe da camisa, né? Você vê que aqui, olha a camisa como é que tá reta, tá vendo? Quase não tem dobra. E olha aqui como tem uma onda aqui entre os números, tá vendo? Fisicamente da camisa. Olha aqui o detalhe da fita, como eu falei, que tem vida, né? E aqui a comparação deles dois na vida real. O cabelo. O rosto, né? De pelo. Detalhe. Bem legal nos detalhes, hein? Tá bem feito. Achei ele bastante pescoçoso também agora se comparando com a vida real, mas... Tá muito bom, tá muito bem feito. Teve um salto. Aqui o Howard, né? Você vê que parece que tem mais detalhes em 3D. Parece que ele tem mais profundidade no TK18. Só que o Howard eu não vi tanta diferença não entre os dois, pra ser bem sincero. Talvez o detalhe no nariz, né? O rosto também aqui tá bem de pandeiro, né? Tá bem redondo, tá bem oval. E aqui você vê mais fino comparado com a vida real, né? Na vida real ele parece ser mais forte que no jogo, né? No jogo ele deveria estar mais com massa, né? Mas... Ok. E o detalhe da camisa novamente. Aqui parece bem mais reto. Enquanto aqui parece ter mais vida, né? Conseguindo. Detalhe aí do Damien Lillard, olha só. No TK17. Você vê a comparação dos dois aqui, tá muito mais também cara redonda. E olha o detalhe da tatuagem, como tá mais escura, como eu falei, ó. Olha essa parte aqui da tatuagem dele, como tá mais escura. E olha aqui, ó. Como tá mais acinzada, né? Parece mais a tatuagem. Parece mais natural, né? Eu achei que parece mais natural, sim. Bom, o rosto nem se fala, cara. Como eu falei, ó. Em comparação com a vida real dele aqui, ó. Tá bem mais fino. Olha como o rosto dele é fino e como aqui tá bem fino. Tá bem fiel. Enquanto aqui tá bem redondo, tá vendo? O osso aqui tá bem redondo. Deixa o rosto bem... Né? A gente não tinha esse nível de comparação, né? Que não tinha com o que comparar, mas vendo agora, realmente tá dando um salto. E olha a camisa, né? Dispensa comentários. E esse aqui pra mim que foi um dos mais absurdos até agora de comparação. Olha o Dandy Russa aí no TK17 na esquerda e no meio no 18, né? E olha ele aí na apresentação aos Nets aí recentemente. Olha que absurdo de salto, né? Dá pra ver no braço. Enfim, o braço. Olha o detalhe do sleeve. Aqui parece um sleeve só. Enquanto aqui você vê a costura do sleeve, ó. Tá vendo? Vou tentar chegar mais perto pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui você não vê onde começa a costura, onde termina. E aqui você vê que tem a costura do sleeve. Tá vendo? O detalhe? O detalhe também da cotoveleira aqui, ó. Bem legal, né? Cabelo, rosto, né? Aqui tá muito mais redondo como a maioria do TK17. Aqui você vê bem fino. O osso mesmo do rosto. Como ele tá aqui, ó. Olha só. Bem legal. Tá bom. Tá muito bom o detalhe da mão, ó. Né? Tem mais alguma coisa? Ah, tem o Isaiah Thomas. Comparação. Olha como a tatuagem tá realmente muito superficial, né? A gente não tinha essa comparação antes, mas agora dá pra gente ver, né? Olha a diferença das tatuagens aqui, como tá mais acusentada. E aqui tá bem mais preta, bem mais escuro. E é bem diferente da vida real, né? Olha como ele tá aqui. Ó. O rosto dele tá bem, né? O bigode, o nariz eu achei ok, né? Ele tem o nariz meio grande mesmo. Olha aqui a texteira. Dá pra ver que parece que tem pano agora, né? Não é um plástico como tá aqui. Olha aqui. Olha como está esse plástico liso aqui, ó. Tá vendo? E olha aqui, ó. Olha a diferença do pano na cabeça. Né? Dá pra ver, velho. Dá pra ver. Né? A sobrancelha também, ó. Olha aqui como que tá um borrão cinza. E aqui a gente vê, ó. Tá vendo? Tem uns pilos pra lá. Né? Se você for bastante detalhista, dá pra gente ver esses detalhes aí. Dá pra gente prestar atenção. Olha aqui. Olha como a fita tá colada na mão dele aqui no 2K17. E como ela tem física aqui no 2K18, ó. Dá pra ver legal? Acho que dá, né? É isso. John Wall. Comparação dos dois. Eu achei que o John Wall tava bem legal também no 17. Porém, o rosto, como sempre, tá bem oval. Bem redondo, né? Tá uma cara de pandeiro mesmo aí o John Wall. E aqui a gente vê no detalhe que tá bem mais fino em comparação com a vida real, né? Acho que ficou bem melhor. Com certeza. E aqui também o Nick Young. Olha aí a comparação do Nick Young, ó. Eu achei que no jogo, no 17, no 18, ele tá bem mais magro que na vida real. Ele deveria ter um pouco mais de músculo aí nos braços, né? E no corpo. Mas enfim. Tá bom. Olha o detalhe aqui, ó. Do rosto. Tá vendo? Chega mais perto aqui. Olha o detalhe aqui da barba. E o detalhe aqui da barba dele, ó. Olha como que tá absurdo. Tá bem bom, né? E a tatuagem, mais uma vez. A gente dá pra ver nos detalhes aí. Né? Nick Young. Bom. Então é isso, galera. Essa foi a comparação, então, gráfica dos jogadores, né? Comparando com o 2K17 e o 2K18. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, então, de fazer aquela avaliação maneira. Deixe seu comentário. O que você tá achando aí dessas novas screens? O que você achou dessa comparação? Se teve salto, se não teve? Se eu tô com hype, pode ser, né? Vai saber. Mas deixe sempre seu comentário, que é sempre muito importante. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a avaliação do vídeo. Nos vemos no próximo. Valeu. E... Fui!